Vamos lá então fazer cookies, cookies bem simples, bem práticos. Para fazer os cookies vamos precisar de 2 gemas, 2 colheres de sopa à temperatura ambiente, 2 colheres de sopa de açúcar branco, 2 colheres de sopa de açúcar amarelo. Juntem 1 colher de chá de extrato de baunilha, 6 colheres de sopa de farinha sem fermento. Envolvem bem. E como nós somos golosos, vou juntar 200 gramas de pepitas de chocolate. Podem terminar à mão. Deixem repousar meia hora no frio. Então a nossa massa já descansou. Isto é uma massa que vocês podem guardar no frio por 2, 3 dias. Vamos lá então fazer agora os nossos cookies. Pegamos um pouco de massa e fazemos umas bolinhas, assim. E pronto, aqui estão então os nossos cookies, feitos estes no microondas durante 2 minutos. Estes foram ao forno de 5 a 80 graus, 10 minutos.